Bora lá, ó, hoje eu tô aqui com o Castor e com o Incas e a gente vai tentar eliminar... Não, calma aí, começa de novo que foi meio cebolinho esse bola lá, velho. Eu, Incas e Castor vamos juntar o máximo de explosivos pra tentar explodir o dinossauro Clombo que chegou aqui no Fortnite. E a gente vai tentar eliminar ele, então batiu, bora lá, mano. Eu já vou atrás de alguns baús aqui, mano, pra gente tentar pegar umas das minhas boas. Eu também tô atrás de baú aqui. Lembrando em focar nos explosivos, pegue o máximo de explosivos possíveis, tá bom? Se achasse um lançadorzinho de granada ia ser bom, hein? Ó, partiu. Eu vou eliminar aqui o Fundação agora pra poder pegar o rifle mítico dele pra gente usar contra o Climbo. Então... Ih, Fundação tá me vendo. Consertaram o bug. Ai, ai. Hã? Agora se esconde atrás da meta, ele já tira ela. Mas aí vai ficar difícil de eliminar o rapaz aqui, mano. Esse é de agulha. Talvez. Ó, peguei aqui o item mítico do Fundação. Agora eu vou pegar ali um Mateu do Miranha pra chegar mais rápido lá no Climbo. E a gente vai colocar alguns itens ali perto dele ali. A gente vai juntar um monte de item pra gente ter vários itens pra testar contra ele diferente. Vocês estão com quais itens aí? Cara, eu achei só três granada e três grudantes. Ó, já é alguma coisa, vai. Ó, vocês podem pegar também vagalume, mas eu acho que no laboratório de batalha eles não causam dano, né? Ó, eu tenho três grudantes, um sniper, uma SMG e um rifle de assalto, velho. Perfeito, perfeito. Ó, família, aqui do lado do Climbo, ó. Criei uma box aqui, blindada. Vocês vêm aqui e deixam o item de vocês aqui, tá bom? Marca ela aí, não. Eu estou longe, não. Mas que tipo de item que eu deixo aí? Todos os itens que a gente for usar. Ó, soltei as frutinhas, soltei o item do Fundação, a SMG e o sinalizador. Vou buscar mais itens e a gente já volta pra testar isso, hein? Ó, família, eu tô aqui. Enquanto o Incas e o Castor vão buscar mais armas pra te testar contra ele, eu vou tentar pegar um tubarão. e levar o tubarão até o Climbo pra ver o que acontece. Ô, amigo, aqui, ó. Aqui, se tudo der errado, eu elimino você e pego esses itens dourados que estão dentro de você, já é? Se esse bichão comeu o tubarão, mano, eu vou ficar muito assustado. Vou ter que fazer esse teste. Será que ele vai ficar bravo comigo se eu fizer isso? Mas cadê ele? Ah! Ele foi andar pra outro lugar no mapa, pô. Eu achei que ele ficava só num spawn fixo. Aí, tô com o tubarão, hein? Pega ele, amigão. Tubarão causou dois de dano nele. Então, é a única coisa que dá mais de um dano, amigo. Pelo menos até agora. Aí, tá tendo uma briga de tubarão e Climbo, mano. Olha isso! Olha que doideira! Ué, o final de ver com isso, não. Se a desce, se a desce. Tavam. O tubarão voltou pra água. E agora o Climbo tá bolado comigo, ó, amigão. Eu tô bravo. Tô bolado pro tubarão. Ele tava jogando bola na cabeça no tubarão, véi. Acalmei ele, acalmei. Tem uma frutinha nele. Eu acho que tem como a gente guiar ele fazendo isso aqui, ó. Aí, será que tem como subir no dinossauro pro carro? Mas que vacilação! Eu jogo a fruta, ele vem comer. Felizão, eu tiro a fruta da vez dele. Mas tem como guiar ele assim, tá? Dá pra te levar ele pros lugares assim. Ó, vamos testar agora os itens que a gente já pegou. Ó, onde tá a box mesmo, hein? E nos jovens, o esquecimento em geral está ligado à atenção. Ó, vim aqui pegar as armas, peguei a SMG mítica do Fundação. E peguei aqui um negócio desse aqui. Eu acho que a gente pode conseguir. Alguém leva aí as grudantes e as granadas, tá bom? Ó, eu tô levando grudante e granada, então. Bem, quando todo mundo estiver pronto aqui, a gente começa, hein? Vocês estão prontos? Sim! Tá, ó. 3, 2, 1 e... Valendo! A gente vai gastar o máximo de munição possível. A gente vai ter que eliminar ele, mano. Mano, ele tem que ter um limite de vida. Tem que ter como eliminar ele. Ele só mandando basicamente a crise de vida, né? É. Mas também não tem que ver o diferente, porque eu não gosto de ter nenhuma indicação. Ó, eu tô usando um 12, mas o bicho tá forte. Ó, eu vou jogar o lança... Isso aqui, isso aí. Ele tá pegando fogo! Mano, será que dá? Mano, bem que dá pra eliminar ele. Vocês estão usando quais armas aí? Tô usando a AK. Tô usando a S&G de perna. Alguém conseguiu causar mais de um de dano nele? Não. Eu já tentei ativar nas orelhinhas, nos olhos... Ó, tô ativando dentro da boca dele e nada. Meu Deus do céu, eu tô em cima dele, família! Tem alguma arma diferente lá que a gente possa usar? Vou jogar com o Dante. Vai, joga com o Dante! Dá um de dano. Dá um de dano? Bem, vou tentar pegar outra arma ali pra ver se alguma coisa faz diferença. Alguém já tentou dar tipo de sniper nele? Não. Vou dar aqui. Vê aí, dá... Vê quanto de dano dá. Um de dano, né, Sniper? Um de dano? Então o que mais deu dano nele mesmo foi o tubarão, que deu dois de dano. Aí, joguei vagalume nele, hein. Ai, eu tô pegando fogo no vagalume! Se a gente... Se a gente explodir um carro nele... Tá indo uma boa dúvida. Vou pegar um carro pra gente explodir um carro no tubar... No dinossauro! Que tubarão, mano! Ih, ih! Ele acertou a protetora! Ah, ela nem ligou, velho. Ih, ela não quer ativar nele. Ela é a protetora, né? É a protetora, nada mais é do que a misanela. Antes da gente pegar os veículos, olha só. Eu achei um barco. E eu vou tentar ativar nele com o barco agora. 3, 2, 1, e... Dá um de dano, mano. Tudo dá um de dano, menos o tubarão. Ah, ele não tá atacando. Ele também não vai me atacar. Bugou. Claro, claro. Ih, desbugou. Vou tentar atrapelar ele, hein. É, ele não deixa. Aí, vou acalmar ele. Oh, aqui, aqui, ó. Aqui, para de ativar nele, aí, pô! Aí, calminho, calminho. Agora eu vou botar esse carro perto de você aqui, amigão. Por que se a gente subiu com o carro nas costas dele? Faz mais sentido. Só não podem errar. Yeah! Cuidado aí, cuidado aí. Ih, quando ele anda, quando ele anda, o carro vai deslizando, pô! Pô, esquema, esquema. Pera lá, deixa eu dropar um item ali na frente dele, para ele ficar paradinho. Nossa, ele viu? Vai, ele vai, ele vai, ele vai! Eita! Bicho, ele ficou muito bravo, mano. Ó, agora a gente conseguiu uns lançadores de granada aqui. Eu, o Incas e o Castor. E a gente vai mandar todas as granadas possíveis agora no monstro. Vamos ver como é que ele reage. Vou ficar aqui em cima, porque aqui não tem como ele quebrar. 3, 2, 1, e... Tá todo mundo aqui? Aham. Granada, deixa eu pegar nada nele. E agora não morre mais. Foge não, pô, foge não, pô. Foge não. Foge não, meu irmão. Eu acho que deu um pouco ruim esse negócio aí, eu fui eliminado. Então, a gente tentou de todas as formas eliminar ele, de todos os explosivos, armas. A gente usou até tubarão para tentar eliminar ele, explodir o carro e nada do cara ser eliminado, tá vendo? Então, a regra é clara. O dinossauro, pelo menos, não, até agora não morre, correto? Estamos certos quanto a isso? Ele não pode ser eliminado, né? Não tem como não, nós tentamos aqui duas vezes. Se tiver como ser eliminado, acho que é uma hora e meia aí que você vai ser eliminado. O que você achou desse vídeo e desse teste? Like, se inscreve, ativa o sino das notificações, comenta aqui embaixo mais testes pra gente e vai no meu canal Leôncio, tem gameplay, desafio e trollagem lá todos os dias. Curta o seu Leôncio na loja e até a próxima.